Olá pessoal como é que vocês estão eu espero que bem no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui um pouco né a beta do nosso novo projeto aí para jogos de arcade deixa eu abrir aqui eu quero mostrar para vocês que estamos fazendo aquele está na versão beta ainda você pode baixar essa versão beta tá é isso aqui meu amigo isso aqui vai rodar até no PC da Xuxa sério tá muito tá muito ele já é bem bem leve nesse emulador em Kawaki então nós deixamos ele mais leve ainda já deixamos tudo configuradinho aqui para você de forma fácil abrindo aqui você tem a opção já de entrar na pasta das roms de forma fáceis aqui eu coloquei uma um menuzinho para baixar as uns mas ainda não está completo tá ainda vou decidir de como vou fazer isso ainda aqui se o seu computador apresentar aí algum probleminha tá se o emulador apresentar algum problema no seu PC começar a travar alguma coisa você acredita que não né mas você vai dar um clique aqui ó tá prontinho fez você vai dar um vídeo update na sua placa aí para que ele rode de forma lisa em sua máquina tá ok facinho aqui entrando na pasta das roms aqui você tem a opção também de entrar na pasta do save cheats que são as trapaças daqui a pouco eu mostro para vocês tá ok é config que para restaurar as configurações originais caso que ele já vai abrir aqui a pasta de onde ele tem que estar lá e depois você vai dar um clique aqui tá ok então vou abrir aqui ó para mostrar lá tá vendo já vem configuradinho deixa eu mostrar as outras opções de vídeo aqui para vocês e olha só ele tá no máximo galera tá fluindo muito bem eu vou abrir aqui um jogo só tem alguns jogos galera eu ainda vou colocar mais porque tu ainda tá na versão beta tá ok então tenha paciência vou rodar o Cadillac dinossauro versão Global deixa eu ver se o meu joystick já está aqui ó joystick aqui não está eu estou usando aqui um controle original do Xbox 360 como eu já configurou ele então eu simplesmente vou vir aqui ó em jogos então vou clicar aqui ó resetar para o padrão prontinho tá vendo aqui ó select eu coloco o crédito e start eu entro olha só lembrando que está adaptado para o controle de Xbox 360 original vou escolher aqui o meu personagem se você quiser colocar do seu jeito você vem aqui ó e define tecla escolhe aqui quantos controles são e simulador ele aceita até quatro controles assim ó não tem erro não pode jogar no nosso próprio teclado você vai escolher as teclas aqui não tem segredo e uma coisa bacana aqui que eu já tô deixando implementado nele é a possibilidade de trapaças vem aqui em jogos trapaças aqui ó pode escolher por exemplo invencibilidade p1 no caso jogador 1 né então vou colocar aqui esse jogo aqui eu acho que pode jogar até três pessoas então vou colocar enable e vou clicar em ok olha lá e olha só que bacana ó ó tá vendo só então tem mais aqui ó tá por enquanto tem poucas trapaças eu vou finalizar o projeto primeiro você pode baixar aí e curtir à vontade tem muita coisa bacana aqui infinita energia tal você pode mudar de level também galera bacana demais do level 1 já pode pular para o level 8 que é o final né o capítulo final do jogo na fase final do jogo melhor dizendo é você vai observar que simulador ele tem um probleminha que para sair dele você não consegue ó tá vendo eu tô apertando que não fecha tá vendo para sair você tem que pausar o game e depois clicar aqui mas tem um segredinho aqui ó eu deixei esse botão aqui para fechar não gostou não e lembrando também galera você pode salvar a qualquer momento aí ó eu vou salvar aqui aí eu vou andar um pouco aqui aqui vou clicar aqui em arquivo né e tá lá tá vendo ele volta se eu clicar em load ele volta então é isso aí galera é isso que eu queria mostrar para você fechar só dá um clique aqui ele já fecha o emulador tá vendo só link de download na descrição aí você vão colocando o feedback aí os jogos que vocês querem ver tá bom é coloque que vocês acham que dá para mudar se você quer um botão extra aí você vai escrever aí para mim nos comentários aí tá bem então esse aí o vídeo foi se você gostou deixa aquele like caso queira inscreva-se no canal valeu tchau benção e fui